A crise no Ministério da Educação gera desconfiança e incerteza há dois dias da realização do Enem. No Congresso, uma frente parlamentar investiga denúncias de pressões para alterar questões da prova e chegou a pedir o afastamento do presidente do Inep. A reportagem é de Alex Mirhan, do Brasil de Fato. Clima de perseguição, assédio moral, uso político ideológico e até a visita de um policial federal à sala de segurança onde são armazenadas as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foram queixas relatadas por funcionários do Inep, entidade responsável pela realização da prova que é a principal rota de acesso ao ensino superior no país. A crise que ronda a educação desde o início do governo Bolsonaro ganhou um novo episódio na sexta-feira passada, dia 12, após o pedido coletivo de exoneração de 35 funcionários do Inep, a maior parte deles ligados ao Enem. Nós estamos esperando que a prova aconteça para a gente identificar se houve prejuízo pedagógico e acadêmico na prova. Se houve, nós vamos entrar com as medidas cabíveis junto aos órgãos responsáveis. Antes disso, Batista e outros parlamentares da oposição, com apoio de entidades estudantis e civis, já encaminharam as denúncias ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal, solicitando investigações sobre a gestão do Inep e o afastamento imediato de Danilo Dupas Ribeiro, o quinto presidente da entidade desde o início do atual governo. Mesmo sabendo que da proximidade do Enem, do Enad e de outras importantes ações estratégicas que estão em curso atualmente dentro do Inep, as pessoas decidiram dar um basta. Porque elas não podem mais continuar se omitindo e tampouco concordando com decisões com as quais discordam, com uma condução com as quais as expõem, inclusive no sentido de responsabilização. Etamal faz referência aos argumentos apresentados por Dupas em depoimento à comissão do Senado na quarta, dia 17, a qual considerou uma questão trabalhista de pagamento de gratificação para servidores que desempenham funções extras, como a elaboração do Enem, conhecido pela sigla GEC. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, por sua vez, apareceu voluntariamente à outra sessão da Câmara, onde defendeu o presidente Bolsonaro, que havia dito a jornalistas no Emirados Árabes que o Enem teria a cara do seu governo, além de reforçar as ilações sobre a motivação dos técnicos. Em nenhum momento houve esse tipo de interferência e a questão toda passa, como disse, por questões de ordem administrativa, que é o GEC, a GEC, melhor dizendo, a gratificação. Essa é a grande questão que foi levada em conta no posicionamento dos senhores servidores do Inep. Diariamente, novas queixas referentes a interferências no Inep surgem à tona. Como relato de cortes de perguntas consideradas sensíveis ao governo, feitos em uma primeira versão do exame. E até a presença inédita de um policial federal à sala de segurança do Enem. Episódio tornado secreto pela presidência do Inep, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. Para o deputado federal Danilo Cabral, do PSB pernambucano, a crise do Inep não termina após a realização da prova do Enem, pois atende a questões político-ideológicas já bastante alardeadas desde a eleição de Bolsonaro em 2018. A condução que vem sendo feita pelo governo do presidente Bolsonaro, pelo ministro Milton e pelo quinto presidente do Inep é um aparelhamento de querer dar uma natureza a essas instituições que não respondem aos desafios que a gente tem do ponto de vista do planejamento estratégico do próprio país. O Ministério da Educação não comentou as acusações feitas ao Inep até o fechamento desta reportagem. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.